Vamos dar uma olhadinha juntos. A greve afetou outros serviços da Grande São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão interativo. Você vai ver que em Barueri, a prefeitura suspendeu as aulas na rede municipal, disse que vai repor o dia perdido depois que a vida voltar ao normal. Na cidade de Cajamar, frota de ônibus também foi reduzida. Isso é praticamente geral, né, gente? Em Itapevi, a prefeitura decretou que os postos de combustível só podem vender diesel para veículos que atendem a área da saúde, no caso, as ambulâncias. São Bernardo do Campo. A prefeitura disse que hoje não vai ter coleta de lixo, porque também os caminhões não têm diesel. Santo André, coleta de lixo também prejudicada, funcionando apenas num esquema especial a partir de hoje.